E aí, e se o Bitcoin falhar? Deve bater na madeira aqui, né? Hello, my friends! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, um tema meio polêmico, tá? Que ninguém gosta de falar, né? Mas a gente tem que falar todos os temas. Inclusive, eu vou trazer uns outros vídeos, né? Eu vou voltar com a temática do canal, que era tutorial, ensinamentos, enfim. Essa semana eu vou trazer um vídeo, um novo tutorial da Trezor, tá? Também vou trazer um vídeo como analisar um altcoin, né? Agora que está nessa baixa aí, como que você analisa para você comprar. E também uns aspectos de segurança. Eu vou trazer algumas coisas práticas aí para vocês. Mas no vídeo de hoje, vamos falar de... E se o Bitcoin falhar? E aí? Deus nos acuda, o que que acontece? Bom, galera. Esse tema não é muito fácil de falar. Por quê? Porque pela primeira vez a gente tem um... O Bitcoin é o primeiro experimento financeiro global mundial e que nenhum governo pode mandar. Então, só isso já daria para fazer, sei lá, tese de doutorado, igual já teve, de mestrado, enfim. Muita coisa. Mas e se ele falhar? Bom, falhar que eu digo não é governo proibir, tá? Porque se o governo proibir, não quer dizer que ele falhou. Quer dizer que ele está vencendo. Quanto mais os governos batem no Bitcoin, quer dizer que ele está vencendo porque ele está vencendo a opressão, vencendo a pressão dos bancos. E a liberdade está vencendo. Porque você é seu próprio banco, você detém suas chaves privadas, você detém o seu dinheiro. Você não precisa de ninguém para custodiá-lo. Você pode transferir para qualquer lugar do mundo, qualquer hora que você quiser, desde que, igual eu falei, você tenha apostas às chaves privadas. Mas e se ele falhar? Qual que são os aspectos que podem acontecer isso? Bom, o primeiro aspecto, né? Se tiver um desinteresse total da população na moeda. Aliás, esse aí não é o primeiro. O primeiro é uma falha técnica. Se alguma coisa no protocolo tiver um problema grave, alguma falha, isso aí pode prejudicar o Bitcoin e as criptomoedas como um todo. Porém, se a falha for técnica, quer dizer que o argumento científico não foi refutado. Ou seja, a moeda descentralizada, que você é seu próprio banco, que ninguém manda, que o governo nenhum pode bloquear, confiscar, não foi refutado. Por quê? Porque é uma falha técnica que pode ser corrigida em outras criptomoedas. Tá. O primeiro ponto é esse, né? Caso seja uma falha técnica, enfim, que seja, sei lá, acarrete um roubo de Bitcoins, ou perca de Bitcoins, alguma coisa assim. Porém, o protocolo já está aí há mais de 10 anos rodando. Teve uma ou duas falhas críticas que os desenvolvedores já corrigiram. E outra, tem muitas empresas investindo milhões e bilhões no Bitcoin. Então, você acha que eles não iam ter um time técnico, uma gama de desenvolvedores que, além de poder ajudar, já procuraram tais erros? Eu acho que nesses 10 anos já deu, né? Para o pessoal amadurecer e verificar. E outra, como é um projeto open source, todo mundo pode ajudar, pode contribuir. A última falha crítica do Bitcoin, que teve, eu não lembro o ano agora, mas foi corrigida assim, em 5 horas, eles corrigiram, fizeram um reorg, que se chama a reorganização dos blocos, e todo mundo validou, baixou a nova versão, e os Bitcoins que foram gerados indevidamente, foram extintos. E hoje em dia, como igual eu falei no outro vídeo, tem empresas já, que fazem análises, se o Bitcoin ou a sua criptomoeda foi produto de um crime. Então, provavelmente, se tiver algum problema desse tipo, vamos supor, criarem Bitcoins falsificados, não falsificados, mas de forma, sem respeitar as regras do jogo, com um ataque de 51%, bom, como o interesse global, é muito forte na moeda, porque ela vale 10 mil dólares, hoje em dia, claro que a galera ia corrigir esse erro, ia fazer um reorg, que a reorganização dos blocos, e a maioria dos mineradores, não iam querer perder sua fonte de renda, e iam migrar para o software correto, não ir invalidando aquelas moedas criadas erroneamente, ou fraudulentas. Mas, assim, a chance é muito baixa, o Satoshi foi um gênio nessa parte, por quê? Porque é muito custoso você tentar atacar a rede. Então, é mais fácil você utilizar o poder computacional para você ajudar a rede, ganhar a recompensa, que são os novos Bitcoins que são criados, do que tentar fazer um ataque. Então, a gente meio que pode descartar essa falha, porque 10 anos aí, tudo correndo as mil maravilhas, claro, preço, isso aí como é um livre mercado, o preço vai ter uma variação grande, mas os livre mercado são assim, o cliente é a demanda que exige, que exige não, que manda no valor, então, uma moeda boa vale muito, uma moeda ruim vale pouco, o real cada vez está mais desvalorizado, o dólar também, acho que o Bitcoin foi a única criptomoeda, a única moeda que ao longo do tempo, igual o ouro, que é uma reserva de valor também, que ganhou, que ganhou valor ao longo do tempo, as outras moedas só desvalorizaram por causa, por causa, igual eu já falei, que os governos imprimem dinheiro a rodo, espalham na economia, isso aí faz gerar inflação, e com o Bitcoin não vai ter inflação, bom, mais um aspecto que eu queria falar também, além do banimento do Bitcoin, que eu já falei que não seria uma falha, porque se todos os países banirem o Bitcoin, aí que vai criar uma demanda, é igualzinho droga, droga não é proibida, e tem em qualquer lugar, é mais fácil você comprar droga, do que você comprar bebida, se você for um menor de idade, você não consegue comprar bebida, facilmente, porque não vende para a menor de 18 anos, agora droga, qualquer esquina tem, se proibirem, aí que o negócio vai ficar mais raro, como eu falei na Venezuela, nos países que tentaram, a China tentou proibir, não conseguiu, se a China não conseguiu, meu filho, então quer dizer que nenhum lugar vai conseguir, e se conseguir pior, porque aí vai ser um item tão raro, que vai valer cada vez mais, é uma reserva de valor importante, então na verdade esse vídeo não é sobre falhas, e se o Bitcoin falhar, é mais os aspectos que, porque eu acho que ele não vai falhar, mas claro, se acontecer com tudo de errado, ficou a experiência, e a gente teve, sentiu na pele pela primeira vez, um pouquinho de liberdade, depois que você sente a liberdade, e você não ser pressionado pelo governo, por banco, não ter nenhum juiz querendo bloquear a sua conta, que não tem como bloquear a conta do Bitcoin, se você não tiver no market change, não tem como confiscar, enfim, quando você sente as primeiras pegadas da liberdade, você não quer mais largar, a gente vai continuar nesse caminho, eu sou um anarquista, um anarcapitalista, não sei se eu já falei aqui no canal, eu não falo muito disso, eu tentei fazer um outro canal, sobre essa temática, mas eu não tive tempo, estou muito atrefado, muita coisa para fazer, inclusive me ofereceram mais negócios para entrar, e eu falei, não tenho tempo, infelizmente, meu tempo está esgotado, não posso fazer mais nada, mas enfim, cada vez mais, a gente está indo para o caminho da liberdade, as pessoas estão acordando, e saindo da matrix, a matrix, é o governo, é o dinheiro fiduciário, que eles comandam, não é você que comanda, são os políticos, vagabundos, safados, acabados de... é um eles que mandam nessa droga de real, mas no Bitcoin, ninguém manda, então eu acho muito difícil falhar, mas caso fale, ficou uma experiência fantástica, e um aprendizado para o futuro, e provavelmente vai vir uma outra criptomoeda, que vai conseguir com sucesso, alcançar esse efeito, que o Satoshi, até hoje, 10 anos, está conseguindo maravilhosamente bem, bom, deixa aí nos comentários, hoje eu não falei muito rápido, falei mais pausadamente, mas, deixa aí nos comentários, você acha que tem possibilidade, o Bitcoin falhar? Eu acho que não, bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, que isso aí me ajuda bastante, e, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás, e fui!